A gente nasce, parte 2, ou quarentena, poema de Anderson Tenassis. A gente nasce, cresce, vai à escola. Ouvimos mãe, pai, vó e suas teorias de como as coisas eram, e não damos muita bola. E cometemos os mesmos ou piores erros, e sonhamos os sonhos que um dia eles ousaram sonhar. Lembro-me do impacto do poema de Mário Quintana. Lembro-me do impacto do Super Mario Brother. Lembro-me de Macunaíma, de Mário de Andrade. Lembro-me. Uma vez, alguém disse que o homem é feito de lembranças. É, talvez ele soubesse o que estava dizendo. E com tanto desejo, tanto sonho de criança, não percebeu que estava crescendo. O tempo não perdoa. Segue adiante. E querendo ou não querendo, a gente cresce. E logo o amigo de infância não reconhece teu semblante. E com química ou sem química, você envelhece. A maior justiça divina é conjugar estes verbos na primeira, segunda e terceira pessoa do plural, por séculos. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Envelhecer, morrer. A gente nasce, cresce, vai à escola. A menina da carteira da frente, hoje é gerente de fábrica de cerveja. O tímido do meu lado esquerdo, hoje é engenheiro da Coca-Cola. E o indisciplinado, expulso tantas vezes, hoje é rico e dá conselhos a milhões de seguidores. A gente nasce, cresce. Aos quatorze, a gente pensa que pode mudar o mundo. Aos dezessete, a gente pensa que pode entender o mundo. Aos vinte, a gente pensa que pode contribuir para o mundo. Aos vinte e sete, a gente quer esquecer o mundo. Aos quarenta, a gente quer que o mundo nos esqueça. E aos oitenta e dois, o mundo nos esquece. Entre nascer, crescer e ir à escola, em algum momento a gente morre. E quando a morte nos assola, aquele que bebia e ia contigo às baladas da vida, comparece ao seu enterro, acende vela e chora, chora, e chora mais ainda na missa de sétimo dia. Nos meses seguintes, você vira assunto de mesa de bar. Fulano sempre animava o ambiente com sua alma de artista. Ótima energia. E se a cachaça for da boa e fizer efeito, alguns vão lembrar das cenas em que você foi coadjuvante ou protagonista. Mas depois de um ano, durante a missa de um ano de falecimento, só se vê a família. E fica bem claro que para os amigos de farra, de festa e de bebida, você virou um nome. Um nome antecedido de finado. É. Depois de um ano. Às vezes, até menos que isso. Mas fora a família, aí sim. Mais precisamente, mãe, pai, irmão, e especialmente duas pessoas, você não morre. Para duas pessoas, você nunca perdeu a pulsação. Para duas pessoas, parece que foi ontem que você nasceu, que trocaram o primeiro olhar, que você aprendeu as primeiras palavras e deu os primeiros passos, que pouco a pouco, defeitos e qualidades apareceram, e tiveram discussões calorosas e deram abraços tão apertados. Para duas pessoas, parece que foi ontem que o primeiro desenho de homens palito foi desenhado e colado na parede. Para duas pessoas, parece que foi ontem que o diploma ABC foi conquistado. É. Parece que foi ontem que a primeira ligação telefônica foi feita depois da primeira viagem solo. Ou que a primeira visita ao parque de diversões, a primeira visita ao cinema, ou a primeira partida de videogame foi jogada, ou a primeira viagem em família foi, como é que eu vou dizer? Vivida. E que o eu te amo foi dito de forma tão profunda e improvisada. A gente nasce, cresce, vai à escola. E antes de tudo, a vida reúne essas duas pessoas que se encontraram, se apaixonaram, amadureceram e tornaram-se pai e mãe. E então, para essas duas pessoas, a existência começa a fazer um certo sentido. e nos dá a lógica de que qualquer coisa, fora o amor pelos filhos e pela família, é esmola. Este amor, que todo pai e mãe sentem, é coisa que não se explica. É coisa que se sente, seja rico ou pobre, azul ou amarelo. Não se fabrica. Nenhum coach ensina. Já nascemos com o logaritmo pronto. Benção de Deus. A gente nasce, cresce, e aprendemos a viver numa floresta de multidões globalizadas e solitárias. Algumas em quarentena, quando nem estávamos em isolamento social. E seguimos adiante, na medida do possível, felizes. Mas sempre com fé e certeza, de que dias melhores sempre virão. Isto porque somos pais, mães e filhos, filhos de Deus. É. A gente nasce, quando anoitece, e amanhece. Todo santo dia. Sempre foi assim. E sempre será.